Ih, fala galera, aqui é o Davi e hoje vamos começar a parte 2 Sim, eu vou lançar hoje a parte 2 e hoje vamos começar Então, bora lá É, parece que esses dois, desses dois aqui não acordaram até agora Né? É, parece que o Brack tá dormindo até agora Ué, ele dormindo pra caraca? Ah, ele comeu aquela fruta de novo O cara é burro Oh, meu Deus, eu vou ter, eu vou ter que fazer Eu vou ter que forçar aquela acordação do Mega T-Rex Bom dia, rapaziada, eu tive um soninho muito Bom, eu tive um soninho, eu sonhei Que eu comi uma carninha mais deliciosa do mundo Cara, a gente come carne em mais de um milhão de dias E você é muito burro E você já sabe que a gente come as melhores carnes Caraca O bicho é brabo O bicho é brabo, hein Meu Deus Que raiva de monstro Fala isso de novo, parei a ouvir Senão eu te mato Calma, 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 calma Parei, parei Calma, calma, calma Calma, calma Já parei, rapaz É, é, calma mesmo Calma mesmo Ô, filho Ô, bichinho chato Bicho filho Ô, bichinho chato Ô, bichinho chato Que bichinho chato Meu Deus Bicho filho da mãe Meu Deus Ô, cara Não precisava Não precisava Nossa, que exclicividade Ô, cara Meu Deus O cara é tão brabo Até que Até que Ele ficou muito brabo Ele tá mais Brabo do que nunca Nossa, parece que ele comeu pimenta Eu não como pimenta, bicho burro E por que eu vou aquele bichinho lá Vou comê-lo Ei, não vai comer ninguém não Meu filho Não vai comer ninguém não Eu sou muito bonita Eu sou muito jovem Pra morrer Por favor Não me coma Por favor Não me coma Ô, miserável Toma na boca Pra você ver Ô, bicho Já dá festa Ai, quer levar o tapa Então toma É melhor você parar Antes que eu te devore No almoço Caraca Caraca, caramba O bicho tá brabo Ô, meu Deus Carma Carma Que tu tá brabo Carma Ah Meu Deus Meu Deus Pode me chamar de tirar Pode me chamar de tiranossauro Seus otários E sou mais fácil que o ômega Eu vou te chamar de tiranossauro Eu vou te chamar de tiranossauro Eu vou te chamar de tiranossauro Carma Toma 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 Ô, ele é muito forte mesmo Ele caiu em um topa Mas os topa dele doem mesmo Nossa Eu até me arrependi De judia de Melhor me arrepender mesmo Coro Tem um espinossauro aqui Comer Comer Muito bom Frutinha O que eu faço com a detetacinha? É O S1 Eram 2 Na verdade Era vários Nossa Vocês nem avisam Para mim Que eram vários Então Eu não tenho amigos Caraca Meu Deus Meu Jesus Ai Coitadinho Ah Eu tô com pena Eu tô com muita pena Então Vocês querem ser meus amigos? Sim 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 Eba Eu gostei muito de vocês também Vamos embora daqui? Aqui tá muito frio Vamos Vamos mesmo Aqui tá muito frio Vamos Tchau